13 motivos para Lula voltar Gera emprego e renda Com Lula, os trabalhadores e trabalhadoras tinham emprego e ganhavam bem. Em 8 anos, ele criou 15 milhões de vagas com carteira assinada e assinou uma lei que garantia aumento real do salário mínimo, que subiu 74% acima da inflação de 2013 a 2015. Foi o maior crescimento da história. Ou seja, com Lula, o povo era respeitado, tinha trabalho e renda suficiente para pagar as contas e comer bem. Quer ver mais motivos para Lula voltar? Acesse o site e siga o PT nas redes.